Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu postei uma receitinha de lanche de tapioca. Olha, lá no Instagram várias pessoas me mandaram mensagem falando que tinha amado o lanche. É uma dica muito fácil, é só colocar na sanduicheira assim, aí já sai pronto. E várias pessoas também pediram pra eu fazer mais receitinhas na sanduicheira. Receitinhas fáceis, assim, pro dia a dia, pro lanchinho, pro café da manhã ou até a noite também. E, gente, eu vou preparar um outro lanche hoje aqui feito na sanduicheira ou tostadeira ou grill. Aí, gente, cada um fala uma coisa, mas eu falo aqui sanduicheira, vai. É um lanchinho bem fácil de fazer, feito com flocão, gente, porque eu amo cuscuz. Aquela farinha de milho que a gente faz o cuscuz de cada dia. E essa mesma farinha de milho dá pra fazer vários tipos de lanche também, na frigideira, na sanduicheira. E hoje eu vou fazer na sanduicheira, junto com vocês. Vocês vão ver que lanchinho fácil, gente. E, antes de tudo, eu queria dar um recadinho pra vocês, que ainda não estão inscritos aqui no canal. Se inscrevam, ativem o sininho, pra quando eu fazer receitinhas fáceis, assim, os vídeos chegarem até vocês. E se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, o meu Instagram é arroba, me chamem de Nandamel. Vou deixar passar aqui pra vocês verem e ir lá me seguir, tá, pessoal? E eu vou parar de ler o ler aqui e vou começar a preparar esse lanche de cuscuz, feito na sanduicheira, juntinho com vocês. Pra preparar esse lanche, pessoal, vocês estão vendo aqui que não precisa de muito. O recheio pode ser a gosto, tá, gente? Pode ser feito com presunto, mussarela, frango desfiado. O recheio vai gosto de cada um. Mas a massinha aqui do nosso lanche, gente, que é o principal, não precisa de muito ingrediente. A gente só vai usar ovo, o flocão, que é a farinha de milho. Olha aqui, só tem um pouquinho ainda, gente. E sal. Então, vamos lá. Vou colocar aqui numa bacinha dois ovos. Muito facinho de fazer, gente, pra preparar de manhã, assim, no cafezinho. À tarde, no lanchinho da tarde. À noite, na hora que dá vontade de comer um lanchinho diferente. Gente, é muito fácil mesmo, tá, pessoal? Vamos dar uma mexidinha, né, pessoal, aqui. Esse lanchinho super fácil de fazer. E bem nutritivo também. Olha só. Uma misturadinha aqui, básica, né? Agora vamos colocar sal. O sal é a gosto, tá, gente? Vou colocar aqui um pouquinho de sal, ó. Prontinho. E vamos colocar também a farinha de milho, gente. Aqui, ó. Só tem um pouquinho mesmo, mas vai dar pra preparar esse lanchinho, viu? Pra vocês verem que não precisa de muito ingrediente. Gente, receitinha bem fácil mesmo, o dia a dia. Então, vamos acrescentar aqui junto com os ovos. Vamos lá. Aqui tem mais ou menos uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tem umas sete colheres aqui de flocão, gente. Agora vamos misturar. Bem facinho mesmo. E a massinha do nosso lanche de tostadeira ou sanduicheira ou grill já tá pronta, gente. Muito fácil, né? Só não faz quem não quer, porque facinho é. Gente, é muito fácil de fazer esse lanchinho, né? Falem pra mim. Olha, não leva nem três minutinhos. É que aqui no vídeo a gente vai conversando, assim, vai explicando e acaba demorando mais o vídeo, né? Mas se pegar pra fazer o lanche, assim, rapidinho em casa, colocar na bacinha, misturar. E na sanduicheira, nem três minutinhos, tá, pessoal? Olha, é muito prático, né? Pro dia a dia. Quem que não gosta, né? Hoje em dia, tudo muito corrido, assim. Fazer um lanchinho rápido, né? No café da manhã, à tarde ou à noite, não tem hora, né, pessoal? E vamos continuar aqui, então, né, gente? Tô falando aqui, vamos parar de ler o ler. Vamos lá, então, gente. Aqui tá a massinha do nosso lanche. E vamos colocar aqui a metade. Dá uma esparramadinha, assim, como se fosse um pãozinho mesmo. Aí, gente. E rende um lanche, assim, num tamanho bom, viu, pessoal? Aí, eu arrumo, assim, certinho. Dá aquela esparramadinha, né, pessoal? Prontinho. Coloquei aqui no formato de um pão, né? E o recheio. Eu vou fazer um recheio simples também, tá, pessoal? Um recheio básico. Colocar peito de peru aqui. Pode ser presunto também. Colocar aqui a mussarela. Vou colocar duas fechas de cada aqui, tá, gente? Desse jeitinho. Aqui. E tomate. Porque fica muito bom com tomate, gente. Eu amo esses lanches com tomate. Dá um saborzinho bem gostoso mesmo. E vou colocar sal também, gente. Em cima do tomate, que o tomate não fica sem sal. Vamos lá. Só dá um pouquinho aqui mesmo. Aí. E, gente, vou colocar um temperinho aqui. No caso, é orégano e alguns temperinhos misturados aqui. Porque eu esqueci de comprar orégano. Mas esse tempero aqui dá certo também. Aí. Agora a gente vai vir aqui com a metade da nossa massinha aqui. E colocar por cima, gente, ó. Descobrir aqui. Escavamando assim. Muito fácil de fazer, pessoal. Muito fácil mesmo. E o sabor depois é tudo de bom. Aí ele vai dar certinho aqui pra cobrir. Vamos ver, gente. Agora vamos ligar a sanduicheira, né, pessoal? Liguei já. E vamos fechar. Olha isso, gente. Eu vou... Eu vou... Prensar aqui. Aí. Saiu um pouquinho aqui, mas não tem problema não, viu, gente? Aí, quando acender a luzinha aqui, ela avisa que já tá pronto o lanche. No caso, eu vou dar uma abridinha e ver se tá do jeito que eu quero. Porque eu gosto desse lanche bem tostadinho mesmo, viu, pessoal? E eu vou esperar aqui dois minutinhos e já mostro pra vocês. Olha aqui, gente. Já acendeu a luzinha aqui. Então, vamos ver como é que tá o lanchinho, né? Gente, olha... Olha o tamanho que ficou. Dobrou de tamanho, bem dizer, né, pessoal? Olha isso. Ó, uau, né? Que beldade. Mas como eu gosto dele bem tostadinho, gente, ele já tá pronto aqui. Mas, no meu ver, eu gosto dele bem tostado. Então, vou deixar mais um tempinho. Vou deixar mais um minutinho aqui, tá, pessoal? Bom, gente, acho que tá pronto já aqui o nosso lanchinho. Vou tirar da tomada aqui. Ficou uns três minutinhos aqui. Isso daí também depende de cada sanduicheira, né, pessoal? É, cada uma tem um tempo, assim, de ficar pronto. Tem que ficar olhando. Olha, gente. Olha esse lanche. Olha. Falem pra mim. Compensa ou não compensa preparar? Gente. Hum... Aí solta aqui com uma espátula. Olha, pessoal. Aqui, lanche top. Olha só. Que beldade, né? Feito na sanduicheira. Pouquíssimos ingredientes. E é tudo de bom. Gente, que beldade de lanche. Olha, rapidinho eu preparei aqui. Já tá feitinho. E vocês viram só. Que lanchinho gostoso. Ai, gente, deve estar uma delícia aqui também, né? Agora eu vou mostrar pra vocês como que fica no meio do lanche. Feito na tostadeira em três minutinhos. Ai, gente. Façam, porque vocês vão amar essa receitinha. Vamos ver aqui, né, pessoal? Como que fica aqui no meio. Olha. Fica bem crocante mesmo. Olha, gente. Hum, que delícia. Ai, pessoal. É tudo de bom. Agora, se vocês quiserem também cortar assim, menorzinho. Dá certo também, viu, gente? Olha só. Porque é pouquíssimos ingredientes. E rende bastantão mesmo. Olha isso, pessoal. Gente, que facilidade que é essa de preparar-se lanche. Olha. Bem facinho mesmo. Olha o tanto que rendeu, gente. Uma receitinha só. Olha o tanto, gente. Olha só. Muito bom, né? Receita prática, que rende bastante também. Fica uma delícia pra preparar no café da manhã, no lanche. E eu vou tomar com uma aguinha aqui, gente. No caso, vai ser meu café da manhã, né? Olha, pessoal. Fica uma delícia. E caso alguém queira fazer e não tiver a sanduicheira, dá pra fazer na frigideira também, tá, pessoal? Dá pra fazer. Inclusive, já tem receitinha aqui, feita na frigideira, desse lanche, que dá super certo. Ai, gente. Vocês estão servidos? Olha. Muito bom. Delícia. Perfeito. Em três minutinhos. Ó, gente. É muito fácil mesmo. Aqui no canal só tem receitinhas fáceis, né, pessoal? Olha. Uma delícia. Uma delícia. Muito saborento. Muito saborento. Gente, olha, é tudo de bom. Vocês só vão saber quando preparar, né, gente? Ih, os ingredientes são muito pouco. Uma delícia. Vale a pena. E vou terminar o vídeo. E vou terminar o vídeo por aqui, tá, pessoal? Vou terminar por aqui. Vou terminar de tomar meu cafezinho da manhã aqui. Se vocês gostaram dessa receitinha de hoje, super prática, fácil, rápida, com pouquíssimos ingredientes e rende bastante também, deixem um joinha aqui no vídeo. Comentem aqui, se inscrevam no canal, pra quando eu postar vídeos de receitinhas assim fáceis, vocês receberem as notificações e me sigam lá no Instagram. Tô todo dia por lá, tá, pessoal? Meu Instagram é arroba mechamendinandamel. Espero por todos vocês lá, tá? Beijão no coração de todos. E até o próximo vídeo, porque eu vou ficar saboreando essa beldade aqui, gente. Uma beldade. Muito bom. Tchauzinho, pessoal. Tchauzinho, pessoal.